Olá pessoal, Pablo Farias aqui. Tudo bom com vocês? Mais um vídeo rapidinho. Vamos lá? Roda a vida! Então pessoal, muita gente me pede a opção de passeios alternativos. Não é nem a questão de que custa barato ou não custa nada ou é de graça esses passeios, mas muitas das vezes as pessoas já estão cansadas de ir para a Disney, Universal e SeaWorld. Então eu coloquei 24 opções. Lógico que tem muito mais, depois eu posso fazer uma lista 2 nesse sentido. Eu estou aqui agora na cidadezinha de Winter Garden, no centrinho. Atrás de mim passa a pista de bicicleta. Aqui tem bastante loja, muita coisa legal. Coloquei dentro dessa lista e eu estou agora num negócio que é chamado de Plant Street Market. Vou passar dentro da loja para vocês conhecerem. Aqui tem uma cervejaria, onde você pode tomar cerveja direto da fábrica. Sem falar que você tem aqui açougue, você tem doces, você tem um sushi. Tudo muito legal. E bem movimentado. Tem até uma paleteria. Aqui dentro. Então, eu coloquei na descrição desse vídeo, tem um link onde tem 24 opções de passeios de graça ou alternativos aqui na região de Orlando. Entra lá, dá uma olhada nessa lista. Compartilha com as pessoas. É bem legal. Olha só, vou dar um 360 aqui para você ter uma noção como é a fábrica de cerveja. Olha só que legal. Atrás de mim. E tem a opção de você degustar também as cervejas aqui. Vários sabores diferentes. Pode vir com a sua família. Normalmente tem música ao vivo. É bem legal. Então, entra aí na descrição desse vídeo. Tem um link. Nesse link, você vai lá para o meu blog, que é o QueroMorarEmOrlando.com. E dentro do blog, lá você vai ver 24 opções de passeios de graça ou alternativos aqui fora Disney, Universal e tudo isso que você já está acostumado que tem em Orlando. Tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus